Que é a Theta+, Theta+, as duas são grátis, temos Theta e Theta+, Vamos à Theta+, e é aqui que nós vamos fazer o Tiny Planet E isto pode ser feito não só com fotografias desta câmara Mas também podemos fazer isto com fotografias de outra câmara de 360 qualquer Ok Então o que é que fazemos? Vamos buscar uma fotografia, pode ser por exemplo esta Edit till image Ok, e agora então aqui temos vários efeitos em baixo Mirror Ball, é o efeito que parece uma bola de cristal Temos o famoso Tiny Planet, podemos ajustar com os dedos à altura que nós queremos Ok, e depois daqui transformar em fotografia Para transformar em fotografia seria agora fazer Share E Save to Camera Roll, ele guardou esta imagem que se pode usar, vamos guardar no máximo de qualidade Ok, cá está Em que se pode usar nas Stories ou também no Feed do Instagram Isto resulta bem em espaços exteriores, naturalmente esta parte branca seria tudo azul Mas para além disso há para fazer aqui coisas também muito engraçadas Então, nomeadamente eu posso ir aqui a esta fotografia, esta é estática, vamos a uma 360, ok, esta Para além do efeito Lens Ball de Tiny Planet, também tem aqui uma opção de Animation Vou a Little Planet, que é o Tiny Planet, Animation E agora ele deixa fazer vídeos animados, ok, e temos aqui vários templates aqui em baixo De fazer vídeos O output disto é um vídeo normalíssimo que se pode usar em Stories ou em Feed E podemos escolher aqui vários templates, inclusivamente podemos fazer aqui um automático E ele pela inteligência artificial vai mudando Também pode ser feito manualmente, ou seja, no Customize nós podemos definir os pontos todos de animação do vídeo O que também é bastante interessante Mas normalmente eu gosto de utilizar aqui estes uns templates Que tem aqui uma questão de selecionar um, ou fazer o auto e ver o resultado final Também cá em cima depois pode-se adicionar outras imagens, escrever algum texto aqui Para ficar visível em 360 E depois disso será share e gravamos o vídeo Este neste caso é um vídeo para Stories e para qualquer plataforma para utilizar Portanto, muito facilmente conseguimos fazer estes conteúdos